mais oi é é que nives é é não só que nives só que nives nives bota caveira zero zero caveira com o cade mesmo cade que nives 14 inscritos oi 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 Aumenta o volume Tu tá escutando lá não ou no jogo? Caramba, alô quebra Oi? Vintes Fala aí, cara Tu tá me escutando direito aí? Tô Ah, tô assistindo a live aqui Tem volume não na live? Tem volume aí, mano É, tem volume, tem volume Fica aí, velho Desceu que nem uma água, mano Foi que tem trinta Vinte Trouxe 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 Não é puta que ele te pariu, rapaz Tem alguém assistindo? FF, cai pra caralho, hein Tem um bocado de gente assistindo aí, mano Tá assistindo já esse também? Tô Não, velho Tá Vou dar um salve lá Dá um salve pra você Vamos cair em safe, né? Erro, marco Cai no tocozinho É, bora aí Tá Deixa eu me inscrever aqui Leva aí, mano Dá um like aí, mano Dá um like aí, mano Puta mesmo Like aí, salve aí É, bora aí É, tula Mas, tula, é, tula Pera aí Rapaz, bicho, é bom, velho Vem, pere aí Vou mandar um aqui Um salve Aí, mano Dá um salve pra ti Mas me tem uma vida Eu me tem um assistente É eu Calma aí, viu É 14, mano Só acabei com a outra O nome é da Iara Iara Mesquita, eu acho Iara Mesquita É O salve da minha mulher Aqui na sua casa Vamos salvar aí Pra Iara Deixa eu ver aqui É, eu acho que é isso mesmo É, não Iara é radassa Eu botei E aí, meu mano Aê, mano É, tô procurando Salve aí pra Iara, mano Iara Mesquita Tá aqui Jogando É a esposa O nome do Nicky Ele é Madruga Deu, mano Vai assistir aí Madruga Acho que eu vou colocar o nome Que é Chaves Vai assistir aí Vai cair Que é pra ajudar o fã Essa coisa aqui É pra nós brincar mesmo Aqui não é pra Ganhar esses milhões Aí desse Aí não Ah GG Só resenha Ai, eu tô com o tijolo Ele tá 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 com É, Cabeça É, Cabeça É, não vai não Entra aqui no carro E vamos ser Matar todos os tijolo Cadê eu ver Uma transmissão minha aqui Que não tá aparecendo Mais dois Tô assistindo aqui Calma aí, mano Ah, eu chegando Com o tijolo Ai Foda Agora Ah, tô vendo aqui Nós aqui, mano Eu tô mais Mais um Madruga Aqui Ó de boa Vão assistindo aí Galera Vão assistindo aí Mandando like aí Pra nós Pra ajudar o canal Ah, eu me inscrevi lá Me inscrevi Pra quem gosta desse jogo Esse jogo aqui Pessoal Pode ir Se você fala aí Madruga Sai também Daquele Aí Aí Boa E aqui Essa casinha Pegar só umas duas Aqui Que eu vou trabalhar Já vai trabalhar Mano Coloquei muito tarde Oi Vai cedo Tá ouvindo aí Na live aí Tô falando Tô Vai chão É bom Acabando esse quadro É um segundo É um segundo É um segundo É, eu vou arrumar Webcam É, eu vou arrumar Tô bem né a live, eu tô aqui, mas não tô colocando bem assim, não entendo. Sorte. É Hilton, eu gosto de inventar, é falar bem não, é meu sotaque isso aí, aqui no Nordeste. É o nome do meu sotaque, é nada. Caraca, velho. E nós acho que velho que eu vou só aqui velho, pegar dentro nem aqui. É o que tiver assistido aí, muito obrigado aí, gato. Para. Nada, não é não. Agora eu vou só mudar esse nome. Cara. Cara, manda. Aí meu... Aí meu... Aí meu... Aí meu... Aí meu... Aí... Aí... Ah! Eita porra! Piloto! Toma, eu vim dar uma pesca! Tô com 180 IMS! Caramba, bico! Tava um rinho, velho! Que lado é o tio? Qual a arma que eu tava, velho? O que que tá rezendo? Pô, velho! Se quiser pegar a primeira partida, tá com 132, velho! Caralho, aham! Tá tudo aqui! É, porra! Então, coloquei aí, velho! Quer dizer, o máximo que tá aqui! Tá de roupa! Caralho, perca essa pente! Caralho, perca a roupa! 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 Vou mostrar algo aqui Ah, sei que eu ia a Ferrari, na moral. Puta, eu tô com cinco chaves aqui na minha bag. Minha câmera tá bugada, tá em cima. Minha câmera tá bugada. 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 Amém. 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 Tchau. Amém. Fala pra essa tua amiga aí, a Du, que ela tá jogando com o cara errado Dá um salve aí galera Salve Aê mano, tá na live aqui cara, eu tô fazendo uma live ao vivo E pro meu tem que aumentar ele mais Olha aí E aí, madrugamos pra fazenda Tá me ouvindo não, é vergonha Tá me ouvindo não é vergonha Tá indo pra aí Tá aí, perto de tu Passou, agora no minuto, ai, parou ai contigo, caramba, ai, vai, 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 sai dai, vai, vamos, vai, 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 vai A operação aqui foi... Ele torna para a brilhante paraçar para que nasceu. A operação do seu tipo de erro. Ele está pegando o seu tipo de erro. Ele está pegando o seu tipo de erro. Você está pegando o seu tipo de erro. Ele está pegando, ele morre. É. 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 Obrigado. Agora está bem boa. Iniciou aí. Eu ganhei uma caixa. Olha isso ali. É o jogo. Vamos aí então. Vai do mal. E aí, do mal. E aí, nordestino. De boa, mano. De boa, de boa. Para assistir a live lá no meu canal? Está na live, vai. Ok. Está me escutando aí, vocês? Está de boa. Estou, estou. Agora está, né? Uhum. Está voltado aí. Estou. Que live no teu canal, dono Alexandre? Que canal você tem aí? Vai para lá, vai aí, mano. Para tu ver tu aí, ao vivo. Aonde? Qual é o canal, pô? Coloca aí, caveira. Com cá normal. Vem ser com C. Caveira. Não. Clean knives e caveira com cá. E aí, vamos jogar normal aí, você, irmão. Eu vou trabalhar. Termina essa, mano. Naquele dia que começa. Hum. Vai chegar, mano. Se eu tava jogar mais cedo amanhã, não. Não acredito que deu certo, não. Colocou do mal aí? Estou tentando. Tem um cara assistindo agora. Colocou, viado? Colocou, viado. Hum. Agora não fica famoso, mano. Colocou, viado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Deu certo, Dumao? Não. Deu certo não? Não. Muito bem colocar ele. É uma merda. É uma merda. Aquele cara lá... Nordestina, você tá em live? Tô. Qual é o nome lá? Lá. É, escreve... Knives normal. Knives Caveira 00. Esse caveira aí depois eu vou mudar. Eu quero o nome do meu nick antigamente. No YouTube, é? No YouTube, normal. Knives... Caveira 00. Caveira 00. Caveira com o K. Aí, vai começando. Só boa, Tio. E aí, galera? Deu certo? Deu. Deu. Vamos lá. Vamos ganhar pra nós ficar bonitinho na live. Vai ganhar, velho. Só bota. Só bota agora de manhã, hein? De manhã ou de tarde? De manhã. Praticamente de manhã, aqui não tem ninguém. Olha lá a boca, piada. É massa mais tarde. Tem que ir mais tarde do trabalho, né? É. Dá, mano. Não dá não, mano. Deu certo, não? Não achei, não? Fecha aí, mano. Manda um like aí. Não consegui abrir. Eu não... Eu não consegui abrir, cara. É assim aqui na escraveira 00. Ai, caiu todo mundo aonde? Deu o like lá. Que boa, mano. Que boa. Vai aonde? Central City. É, né? Onde vocês marcar aí tá bom pra mim. Vamos embora. Pode ser aí mesmo. E aí, rapaziada do canal. E aí, rapaziada do canal aqui do Nordestino, galera. Tá jogando comigo aqui é GTS do Mal, PLX Play, Diego BR, Seu Madruga, Nordestino. Aí, ó, trava. É o famoso comedor de escoteiro. Comedor de escoteiro. Vamos lá, galera. Vamos fazer sucesso nas nossas lives quando é ficar de bão. Aí, bem porque eu tô na live, agora a porra trava aqui, mano. Fui, fui. Vou cair de cima. A gente não se amatou. Travei. Agora soltou. Posiga botar de troca comigo, já. Não renderiza uma arma quando eu caio. Demora cinco minutos pra poder renderizar uma coisa. Dez anos depois que eu achei uma... Bebezinha. Opa. Opa, já tá aparecendo um... ... pra cair. Isso é sinal de que eu faço. Tô tomando, mano. Pra tu mandar um engenho, do mal. Pede, do mal. O cara imagina tudo. É, travou tudo, mano. Travou tudo. Ita, vamos lá mais ele lá. Vamos lá, vou lá, mano. Eu vou lá. Tô indo. Também, é, mano. Peguei o carro. Eu vou lá. Tô largado, que ele falou. Tava zerado. Ah lá, tá travando. Acho que foi porque eu entrei nas paradas aqui e aí deu tilt, mano. Problema não. Então não... Mas tem cara aí, tem? Tem, tem. E agora travou mesmo. Caramba, Bico. Vai tá aqui e eu não vou conseguir. Ah, era do mal. Correu. Vai lá, porra. Porra do mal, tava longe, mano. Não tava... Foi, foi, foi tentar entrar aqui. Tá na ponte mesmo. Ele lagou na hora que ele foi olhar o... Vixe, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos. É, quando eu fui entrar na... Arregaçar os caras. Ei, não sei por que ele tá lagando no meu também, mano. Já vê aí. Tá travando o teu também? No meu também tá, mano. No meu também tá. Porra, bicho. Por que será, hein? Aqui. É, ainda não é pra tá lagando não. Aqui, eu jogo, jogo e vou, mano. Aí, vamos lá, Nolestinha. Embora, rapaziada. Aí, o carro já tá aí. E eu acho que é um carinha só, mano. Era muito ruimzinho, cara. O negócio é que o negócio travou mesmo. O boneco só saiu o meu microfone, mas o negócio tava parado até. Vocês são acostumados a ver vídeo e jogar, não? Eu tô vendo vídeo, não sei por que, não. Se tiver com Knaives rodando, não abre mais. A porra é muito bugada. O meu tá normal, tá com 80 de GMS, tá travando. Não sei por que, não. Olha lá, travou na cadeira. O cara lá, o cara lá na moto, ó. Perseguição, Nolestinha, agora. Perseguição, 576. Marra ele ali, ó. Deixa ele aí, deixa ele aí. Dropou nas casinhas aí, ó. Então. Dropou aí, ele. Para aqui. Modo dele ali, ó. Modo dele tá ali. E aí, ele tá lá na casa aí, hein. Olha ele lá, ele lá. Olha o tec na cara dele, mano. Tá ali, nunca mais é gente. É muito bom, hein. Cadê os outros, hein? Só tá aí pra ele, cara. Porque o negócio travou, né? Eu dei tanto tec na testinha dele. Ah, isso eu voo. Ó, tiro, tiro, tiro. Vamos lá, vamos lá. Tiro lá na 255. Pera a moto, pera a moto. Sai do pinho da mão do cara, vai. Eita, vamos pegar a nossa. Tá sem combustível. Vem, 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 vem. Ah, nossa. Vem, pô. Meu Deus, cara. Nossos amigos. Estão lá ainda. Estão luteando lá ainda. Olha aquela moto ali, com essa aqui, não é mesmo. Ficou furada. Era melhor ter vindo de perto. É doido, velho. Olha os caras ali, mano. Olha os caras lá de moto. Aonde? Olha eles lá, atravessando a ponta lá. Pra esquerda aí, ó. Eles vão lá pra cada casa. Cadê os caras, mano? Ah, eles chegam muito perto não. Eu tô com o outro negado. Cadê os caras? Estão aí, nessa cidade aí. Aí, tá bom aqui. Ó, tem um caras na maçã, tipo, a porta aberta lá. Ah, meu pingue tá muito alto, Zé. E aí, tá bom aqui. Certeza? Pô, capaz de ter gente aí, não sei não, hein. Vocês passaram de boa aí. Tá. O lado foi direto, os bens vêm pra cá, foi. O lado foi direto, vem no carro, vamos embora. Sem gasosa. Boca, vêm ali nesse outro carro. Oi, tem três likes aí. Tem mais um. Valeu aí, vai assistindo aí Vai assistindo aí Deixa eu ver quantos estão assistindo Tem um assistindo Oi Vai enviando Vai Vai não Tô deitado, não vai não Poxa, os cabos estão deixando eu Falando uma hora quando eu tô indo Fiquei sentado e um na frente e um atrás É, pô, foi deitado e o outro cai Vai lá Ou pra direita ou pra esquerda Um pra direita ou pra esquerda Ah, dá certo não, caiu Tô falando, eles tiraram esse bug aí, porra, agora E o Diego É um carro ali Tá correndo, passei, foi deitado Ih, tu caiu também, não é? Foi, vai É porque eu desci porque eu quis Ih, já tô fudido aqui Os caras quebraram, foi tudo Queimaram a moto Aí pega aquela moto ali O BLX Tem um cara ali, não tem não? Onde? A moto, deitado Aqui? É, reto aí, ó Vai reto, você atropela ele, eu acho Ah, era uma pedra Peguei a moto, o BLX Ta com a hora de trabalhar Pouco, um minuto Olha o carro, olha o carro, olha o carro, quebra ele, quebra ele. Boa! Vai que ele tá sozinho, vai, 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 atira nele. Ele tá sozinho, mano, se tivesse mais gente, teria dando tiro também, aí ó. Subiu. Calma. Joga o granada. Vem, 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 vem. Caraca, sem atar a gasolina, mano. Ele tá na faranda, ele tá na faranda. Ele pulou, pulou. Deixa ele matar, não. Morreu. Já era. Já era, meu filho. Aqui é a caçada de viado, não. Não escapa, não. Porra, velho. Tá ligeiro, viu? Pô, o cara trouxe um contêiner na mochila aí, mano. Tinha. 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 Aham. Tinha. Pega o carrinho dele aí. 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 Pau, vai, me deixou. O outro carro tem combustível, viado. Pega a gasolina. Aqui, tem combustível aqui, vai. Pega o carrinho dele aí. Vem pra cá, ô, Diego. Pega o carrinho aqui, peraí. Ah, não. Põe, eu tô falando com vocês com a micro desligada. Ah, não. Caralho. Aí sim, aí. Olha o dropper ele, mano. Olha lá. Esse carro é bom demais, esse carro anda demais. Aí fica gordo que os caras já morreram aqui. Ah, tudo bem, é bem. Será que tem alguém lá? Olha, carro, carro, carro. Carro aqui, carro aqui, ó. Carro aqui, carro aqui, ó. Quebra ele, quebra ele. Ah, carro, faz isso não, carro. Puxa o cara, mano. Vai, busca ele, busca ele, busca ele. A diferença fica nela, aqui. Pegaram o cara? Pegaram o cara, não. Pegaram agora. Eita, blocaute da pôr. Nossa, caçada finalizada. Tão rushando em mim aqui, muito longe. Tão atirando ali do 75. Vai perto de vocês? É. 75 que ela tirou em mim. Tão atirando em mim de 75. Olha que tu marcou, né? É. Vou ficar dando a cara aqui pra ele me rushar. Tô vendo ele não. Aqui é na aba. Aqui na minha frente. Ah, tô vendo isso. Tem um stack na cabecinha dele. Olha essa, amor. Sai mesmo. Um stack nele já. Jogou o bomba aqui. Cuidado. Ai, tô ligado. É nóis, mãe. Sai, virou a pele. Acabou. Acabou. Olha aí. Caramba. Estava sorteado. Obrigado, viu, Carlos. Obrigado por esse... Vai. Você é muito humilde. Tava precisando mesmo. Tava na rolé de carro, vai. Tava na rolé de carro, vai. Tava na rolé de carro, vai. Tava na rolé de carro. Tava indo ficar da onde aí, gente? Tava sacado. Calma aí. Tava na rolé de carro. Tava lá embaixo, Carlos. Vai, vai. Tava na rolé de carro. 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 Venha. Esses caras tão longe, hein? Tava lá pro final da central. Tava só um? Tava do solo. Tava só um? Hehehe. Tavaryett. ó o 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 Esse cara deve estar se escondendo na central, mano. No prédio. No prédio não, não os prédios não, as casas. Esse carro aqui tinha, esse carro aqui. Ninguém veio nesse carro aí, não. Esse carro era de vocês, pô. É, meu? É, cadê os caras, mano? Deixa eu achar onde é que tá. Tá atirando pra atirar. Atire entre vocês pra ver se ele aparece, mano. Pra ele não pensar que é só ele sozinho. Aí vocês cuidam dele, né? Eu vou trabalhar aqui, já falou. Valeu, mano. Tá, bye. Tá vendo? Onde ele tá aí? Tá, tá, com certeza tá. Viu? Ele já até não viu. Ah, ele já viu nós. Já. Achei! Boa. Valeu. Tá onde ele? Onde ele tava? Na árvore. Olha na live aí onde é que ele tava. Olha na live. Olha lá, olha lá. Valeu, eu vou encerrar essa live aqui. Poder jogar de boa. Boa noite, né? É que eu não consigo esse jogo. Fala já, calma aí. Fala. Eu tenho um canal também, mano. É bom, pô. Só que não é de game, não. É de game, não? Não. É sobre plantas, essas coisas. Tem quantos inscritos? Poxa, eu comecei hoje, 14. Ah, bom, bom. Eu tenho 169. Aí, ó. Tá bom também. Mas nem poste o vídeo. Você coloca o vídeo lá, não. Eu creio no champão. Tá por quantos eu tenho? 3.959. Olha. Caralho. Ai, lodi. Pouquinho. Pouquinho. Mas tem um ano de canal já, também, né? Ah, então. Vou fechar aqui pra poder não jogar de boa. Pô, vamos. Mas eu não sei se essa parada tá dando lag. Mas eu acho que não. É estranho, cara. Porque eu tava jogando de boa com os caras aí. Então, tu joga, depois tu vê, mano. É. Melhor, né? Não, eu não consegui nem abrir. Mas só de abrir. Não, né? Só de tentar abrir o Outlook lá. Outlook não. Internet. Explore. Já ferrou. Vem cá, Paulinho. Pudeu esse nome caveiro aqui? Bora. Não tenho nem apertado, mano. Desculpa aí. Eu vou já mudar aquele nome lá. Tá, vira pro top, mano. Eu acho que você não tinha que botar Knives, não, cara. Eu acho que você deixa muito fechado o teu canal. É, né? É só pra um jogo, tá ligado? Se você quiser depois botar outro game aí, como fazer uma live de outro game, ou você expandir o teu canal, depois de um tempo, tá ligado? Pode, lógico que você pode mudar. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Você pode mudar a qualquer momento se quiser o nome. Hum? Você pode fazer uma chamada de Knives pra atrair a galera, mas depois você pode abrir, né? Pode ser, tá ligado, né? O playboy, saiu dai mano? Ficou quieto, viado? Vai embora Ela é dona do jogo Vai na zoa, na zoa, na zoa Nossa, tá vindo um squad, hein? Tá vindo um squad aí, ó Tem um squad do teu lado aí, jogo Do teu lado esquerdo Lá Eles vão ficar bem pra conta Vou cair naquela mansão Tá o dois do meu lado aqui, bem pertinho de mim Tá o dois do meu lado Não viro onde quero ninguém, mano Tem dois aqui, pô Tô vendo o passo só Vocês caíram bem perto, perto deles, mano Tem colete dois aqui, ó Tô chegando perto, não deixando aqui Tem outro colete dois aqui Tem dois caras, mano Tem dois caras, mano Tem dois caras desse lado do meu afim Tá, eu tô chegando próximo aí Não passou por você, né? Já tô vendo Segurando, deixando Da puta, tirou o last meu, mano Eu não tenho cura, velho Até agora Eu também empinei demais Tá, mas aqui que eu vou te ajudar Ele tá aí, Madruga Ele tá aí de mal perto Tá Aguenta aí, mano Desceu, foi ele Ele desceu, ele desceu Ele tá nessa casinha aqui Aí, no murinho Tá no murinho Do meu lado aqui, ó Ah, mano Do céu Ele me Tava me curando, mano Tava vigiando um, velho Merda Dois, dois ali Dois ali Tô bem atrás Tô bem atrás Vem, 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 vem Não pega não Vem, mano Derrubei ainda Derrubei ele Vem, vem, vem Vem, Diego Puxa em mim também Vem, Japão O cara tá vindo Boa, moleque Vem, Diego Rápido, rápido Rápido, mano Vou cair, vou cair Tem um aí nessa casa aí Tem um nessa casa aí, mano Tem um outro vindo aqui Na minha frente Demorou Posta Volta, volta, volta Volta, mano Vem me curar Vem lá, moleque Acabou o carro de uma vez O outro Ainda Ainda tem mais Porque tem um cara Caído lá Valeu, moleque Valeu, moleque Ah, não Eu morro Acho que nada Olha que eu tô Coleto mais Tá lá, tá vendo Ele tá ali, ó Já tem um cara Já tem Tá onde? Deixa eu cair Não Espera aí, Campeirano Tinha um cara No 300 Na mansão dos 300 Lá, ó Fui lá agora? Não, não Vi Quando eu morri Eu morri Eu tava de olho nele Aí chegou outro cara Pela minha esposa Que eu não vi Não vi nem Ouvi nem passo Aqui, tá aqui na mansão Tá comigo Acho que ele tá sem arma Acho que ele tá de QBU Só QBU, QBZ QBU, a QBU quer dizer Imagina aí Tá em cima Ele tá em cima, o Diogo É, só tá de QBU Desgraça, não trava Pô, cara Que travasse ou não Tu morria O cara disse que travou Tinha uma usem ali E ele não pegou Isso daí é ruim Isso aí é ruim Ele se reclamando Nem travou Pois é Valeu, moleque Não, pô Ele teve tempo Pra lutear pra caramba Teve, pô É Porque o cara quer Se pega o cara Pelas costas Aquele cara Me pegou pelas costas Tava matando um Foi, foi Porra, eu morri pelas costas Tava vivendo Esse cara da mansão ali Eu errei o tiro Acertei o tiro Eu errei o tiro Acertei o tiro No peito dela Era pra dar na cabeça O tiro foi o QBU E eu dei no peito Agora Dava até pra me salvar No Diogo Foi, mano Mas é porque Diego Tem uns caras Tretando com uns caras Ainda Pega um carrinho Pra nós sair daqui Mas salvou, né? Eu passava Não deixei Sabou Ainda me salvou Diferente daquele Aquele último, né? O BL Que o cara tava do lado Foi lutear ainda E foi me salvar O cara foi Mas se fudeu Tomou Do mesmo cara Que tinha me deitado E eu falando pra ele Assim, cara Não vá Tu vai tomar Tomou Não Bota aí Tem 5 Tem 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 É pegar Eita Porra Entra No carro Entra no carro Eu mesmo Dava tempo Mais, né? Prontinho O jogo Pode não Tá muito lagado Tchau Tchau Tchau